Confiança Implícita Jeremias capítulo 39, versículo 18 Pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Vede o poder de proteção que existe na confiança em Deus. Os homens importantes de Jerusalém foram mortos pela espada, mas o humilde Hebed-meleque foi protegido por causa da sua confiança em Jeová. Em quem mais um homem deveria confiar, se não em seu Criador? Somos tolos quando preferimos a criatura ao invés do Criador. Ó, que em todas as coisas vivamos pela fé, então seremos libertados em todas as ocasiões de perigo. Ninguém jamais confiou, nem jamais confiará inutilmente em Deus. O Senhor disse, certamente te salvarei. Observe-o certamente de Deus. Existem muitas coisas incertas, mas o cuidado de Deus pelo crente é sempre certo. Deus mesmo é o guardião do homem gracioso. Sob as asas sagradas do Senhor, há segurança. Mesmo quando todos os perigos estão ao nosso redor, Podemos aceitar esta promessa como certa? Em nossa emergência atual descobriremos que ela permanece inabalável. Esperamos ser libertos porque temos amigos, Ou porque somos prudentes, Ou porque podemos contemplar sinais esperançosos, Mas nenhum desses motivos se mostram tão proveitosos Quanto o motivo simples apresentado por Deus, Porquanto confiaste em mim. Querido ouvinte, Experimente essa confiança e fazendo-o, Você persistirá nela durante toda a sua vida. Essa confiança é tão agradável quanto é certa. A eternidade da vida. Um abed общ favour por Deus, É solo que você gostou de existem. A eternidade da vida. Araianza da vida. A eternidade da vida. A eternidade da vida. A eternidade da vida. pää. Legenda Adriana Zanotto